Olá, fala meus filhos do meu canal, tudo certo por aí? Jonathan Moraes por aqui. Galera, hoje nós estamos aqui em Rolândia, na Texas 10, né Gustavo? Texas 10, volta a calça aí, galera. Nosso amigo aí, o Du, o Du. Vai filmar a bruta dele aqui, ó. Tem um arranjo, galera, com limpo de suspensão, igualzinha do canal nosso. Só que essa aqui é a 2.5, flex. E ele fez suspensão de 2 polegadas e meia. Vamos filmar, vamos filmar. Vamos filmar. Aí galera, ó, ele colocou o espaçador de 50 milímetros, ó. Tá bem pra fora. Olha lá. Colocou calça de suspensão, né? 2.5 polegadas e meia. Esse pneu dele, vamos filmar aqui. Esse pneu dele é o... Road Cruza. Road Cruza, né Gustavo? É. RA 3200. Diferente esse pneu. Parece aquele trepador, não parece? O trepador lá do... É que é cheio de cravo, né? Nas laterais e tudo. Aí galera, ó. Texas 10, rota cauta. Tá bem alta, hein? A dele não tem strivo, galera. Ele tirou. Rapaz, mas tá alta, hein? Ah, esse daí então, Jono. A dele tá bem alta. E ó, o que é Gustavão? A cidade lá, parecia que a dele tá mais alta. Mas então é esse aí que tá dando impressão de mais alta. O strivo, né? É, oi. O strivo aí, ó. Aí galera, ó. Anjou na frente, ó na prata, né? Tá muito lindo esse caminhão. 2.5 polegadas, galera. Aí ó, roda Black Piano. Ficou muito, muito top. Ah, esse aqui tem sensor de pneu também. Muito, muito top, galera, ó. A caminete dele tá chique. Muito trânsito aqui. Escapa. Acho que esse aqui é 16, né? É 16 aqui? 17, 18. Essa aqui tá o... 285, 75, 16, galera. Aí galera, ó. Esse aqui é mais largo. A caminete tá bruta, hein? Muito linda a caminete dele. A antenona. Ó. Os pneuzão saindo pra fora. Pensa na caminete top. Vamos abrir por dentro ali. Ó. Tem que colar desivão, pressão na roça ali. Aí galera, ó. Ó o couro do jacaré ali, ó. O cara vai fazer uma bota. Aqui tá quentinho. Lá fora tá um frio, galera. Deus ouviu. O painelzão dela. Chique demais, galera. Olha na caminete top. Ela é manual, né? 255 marcha. O painelzão daquela é daquela do... da Range 2003. Que ano que ela é, Gustavo? Que ano que ela é? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E. Ela é 2015, galera. 2015. Muito linda a caminete. Texas 10. Rota Country, galera. O pessoal de Rolândia aqui quer comprar roupa Country. Pra ficar o estilo do cowboy. Aí, ó. Vem aqui, ó. Que rua aqui? Aqui, Gustavo? Você sabe? Eu nem pergunto pra ele lá. Aqui, galera. Texas, Rota Country. Santos de Rolândia. Vem no mapa pra nós. Mas não é daqui, nós não sabe. Olha aí, ó. 512 é o... 512 é o número. Aí, galera. Quem quiser ligar aí, o telefone. Versa com o menino aí, que o Du, é gente boa demais. Versa com o menino, gente boa. A Bruta tá aí, ó. Abre-seira, hein. Pesa aqui, fica massa, hein. Ó. Andar no barro, né, galera. Caminhonete alto fica massa, galera. Eu acho. Erguida. Tive uma experiência aí. Achei muito, muito top. É Avenida Interpretor Manoel Riba. Olha lá. Avenida Interpretor Manoel Riba. Aí, galera, ó. Lá pra vocês. Tá bruta a caminhonete, hein. A caminhonete dele é muito linda, galera. E antena ali, ó. Não sei se tinha rádio, porque tem fio pra rádio, né. Eu acredito que você era fazer o test drive. Ele deixou? É. Vamos comigo, então. Fica uma passa aqui, galera. Aí, ó. Ainda vai dar uma volta nela. A outra ranjona nova ali, ó. Ainda é modelo novo. Dar uma volta aí pra gente testar. Aqui é a caminhonete do cowboy, galera. Agora é. Tem uma vantagem range. Nossa, tem um corão, hein. Tem um cor do jacaré aqui. É a caminhonete do cowboy. Que bonito, velho. Será que ele vai fazer alguma bota? O pai tá 14 graus lá fora. Vou perguntar pra ele. Vou olhar aqui. Viu, não tem carteira pra andar de carro, não. Você tá aqui, não tem problema. Olha lá, filma aqui, filma aqui. Olha aí, galera, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. O cara passou muito rápido, né, pra filmar ele. Conhece ele. É. Eu esqueci o nome dele. Aí, galera. Vai dar uma volta. O cara é gente boa demais, hein. Ela vai entrar ali. Fala pra você que a Metflex é gostosa pra andar. Você não escuta o barulho. Ó. Arranha e faz um barulhão pro caramba. Até ruim. Até chega até incomodar. Gostosa? Quando vai, Gustavo? Macia? Dá uma volta aí no corteirão aqui. Dá uma volta pra lá, hein? É. Macia ou não? Macia, hein? Eu não vi, ó. A Meta é grande assim, galera, ó. É. Camioneta. Lossange aí. As camionetas tudo em geral, né? Ela é alta. E pra esterção é complicado, ó. Filhozão largo. Ó, a minha eu coloquei 32. Espaçador de 32 na nossa do canal lá, né, galera? Parece que ficou quase igual, não parece? Parece, né, Leló? É, parece que ficou quase igual. Acho que é por causa do pneu BF. O pneu BF é quadradão. Ó, moçada, acompanha aí, ó. Chique demais da conta. Texas 10, galera. Vem aí que aí o menino é gente boa. E promoção boa aí, galera. Roupa, qualquer coisa aí. Colete, cinta, fivela, canivete, tem de tudo. Vem aí que o menino é gente boa, meu. Isso eu não escuto o barulho de nada, né? Só que os pneus cantam um pouquinho, eu acho, hein? Vou andar devagar aqui. Parece, parece, parece. Vai cantar, parece. Vamos subir aqui, né? Nem dar o balão. Mas é muito gostoso, Camento. Tá alta, né, galera? É que eu acho que não tem a contramão, não. Vou voltar pra atleta. É assim que pouco, não tem que botar embora. Torque, o torque dela, o torque. Segunda. Ó. O visual responde, ó. Puxa bem. Olha, galera, não dá muita diferença, não. Essa aqui, não sei se ele tá reprogramado, eu não sei. Nem tomo que dá pra ir. Será que ele tá escondendo ouro? Fala aí, Du. Fala a verdade. Ela tá forte ou não? Olha, sem gato de segunda, ó. Tá puxando. Não, tá puxando bem. Acho que tá reprogramado. Porque a original, acho que não manda assim, não. Tá reprogramado. Ó, rapaz do céu. Pula, né? Ela tá quase o torque da diesel. Nossa, você sai em segundo quebra-mola, ó. Você pisa, ela responde, ó. Não pisei tudo, não. Agora pisei. Ó, tá com os pneus grandes, eu acho que ele reprogramou. Não vai perguntar pra ele. Porque eu andei numa fleira, meu colega, numa peça que eu não tenho arrancado assim. É impressão minha. Tá puxando mesmo. Eu tô com medo de raspar esses pneus, mano. Esse daqui é maior. Vamos lá, esse daqui pra lá estacionar. Top demais. É, não, é muito gostoso, Deus do céu. Aí, meus queridos, a loja aí. Fala pra você, a Range, a Range, ela tem, ela tem muita função, assim. Tipo assim, ela tem muito... A Range, ela tem qualidade. Tipo assim, você pode aumentar ela, você tem vários acessórios pra Range, né? A Range é que tem bastante acessórios pra colocar. Igual, acho que a S10 também tem, né? Porque a S10 é americana. Tem vários acessórios pra apanhar. Agora as outras campeonetes, a Maroc, L200, qual a outra? A Maroc, L200. Hilux. Hilux. Não tem tantos acessórios. Acho que a Hilux tem um pouco de acessórios também. Mas não tem muito acessórios. Tipo, a S10 dá pra trocar o farol. Colocar o farol da Nova. Só bem que a sua, se você quiser colocar o farol da Nova. Dá. Não, mas é da 2017 pra cima, daí dá pra pôr o da Nova, colorado. Aí tem que trocar o capô? Tem que trocar tudo, é. Compensa. E olha o interno dessa camaneta, que coisa linda, galera. Eu acho muito bonito esse painel também. Eu acho muito bonito esse aqui, ó. Painel, muito massa. Interninha. Tem gente que coloca isso aqui, galera. Coloca uma multimídia. Aí coloca isso aqui. O volante mesmo volando a sua, né? Muda, eu acho que muda. Mas é que muda um pouco. Aqui tem o... Que é o cor do jacaré. Esse aqui é fazer a bota do cowboy. Então é isso aí, galera. Inscreve no canal, deixe seu like. É nóis. E vem aqui na loja. Você que é da região aqui, área 43. Vem aqui em Rolândia. Vem nas Texa 10 aqui com o menino. É gente boa demais. Fala que veio pelo Jonathan, beleza? É nóis, galera. Fica com Deus. Fica com Deus.